Bom, os pãezinhos ficaram assim ontem, bem maciosinhos, esses aqui torrou porque eu tava fazendo bolo, eu esqueci deles, mas esses aqui não, ficou bem maciosinho. Agora eu vou tomar café. O meu cafezinho hoje vai ser a base de overnight, frutas aqui embaixo, abacate, banana e chia. Quarto dia. Pessoal, já almocei, nem filmei, esqueci de filmar, a fome era tanta que eu esqueci, mas a comidinha, vocês viram a minha comidinha aí, já tá no meu horário de trabalho de novo, já estamos aqui de novo, e é isso, mais atualizações eu trago pra vocês. Bom gente, estamos indo, ó os cabelos, estamos indo buscar a dona Ingrid pra passar um dia, um final de semana lá com a gente. E na estrada a gente já pega esse congestionamento aí. Pessoal, vocês viram aí, né, o nosso trânsito da cidade, já buscamos a Ingrid, tá quase anoitecendo já, ela tá ali, diga oi. Olá. Agora eu vou comprar aqui. Olá, baby. Olá, baby. Tonco. A minha mãe mandou pra mim ovos de frango, de galinha, minha mãe mandou ovos e mandou também couve-flor. Ela chegou lá no mercado e ela já pegou pra mim. A iluminação não tá boa porque já tá ficando escuro. Então chegou pra mim brócolis, ela pegou duas, duas, duas cabecinhas de brócolis e uma de couve-flor. Então, na semana agora que vai entrar, eu vou ter no meu cardápio brócolis e couve-flor. Estarei, eu vou poder tirar o arroz. Então, pessoal, eu vou... meu celular acabou a bateria, eu passei o dia inteiro editando vídeo, porque já tava sem memória. Então acabou a bateria, eu precisei... acabou... eu acabei editando os vídeos, pus pra subir, né, pro YouTube, e tive que pôr pra carregar. Então, o almoço, bem dizer, ficou sem. E o lanche da tarde. O lanche da tarde eu fiz uma crepe... não é crepioca. É crepioca. A crepioca é crepioca de banana. Foi o que eu lanchei. Aí eu fui buscar a Ingrid, né. Aí a minha mãe já mandou os ovos ali, a couve-flor e as coisas. E a couve-flor e o brócolis. E daí eu vou cozinhar depois, né, vou cozinhar eles pra eu poder comer. Mas... não, a criatura não para. E a outra tá aqui, roubando pão. A outra tá roubando pão. Mostra aqui os pãozinhos. Olha os pãozinhos, gente, como é que ficou. Olha a irmã de 18 anos e olha o filho de 5 anos. Meu Deus do céu. Olha a diferença. Bem pequenininho, né. Pega café aí. Bom dia, pessoal. Aqui meu café da manhã do quinto dia, tá. Temos aqui manga, abacate, banana e chia e... Não esquece o nome de granola. O Iago tomando café. A Indy. Bom, pessoal, passando aqui bem rapidinho. A gente não almoçou ainda. A gente vai levar o Iago pra escola. Eu vou filmar hoje o primeiro dia de aula dele. E quando nós retornarmos pra casa, a gente conversa. Conversa. Quando a gente retornar pra casa, a gente conversa. Ele vai pro infantil 5. Dá tchau aqui, ó. Tchau. Primeiro dia de escola. O que você pisou? Pra escolinha, do Iago. Né, Iago? Aham. Tá animado? Tá mesmo? Eu tô vendo a cara de animação que tá. Tô vendo a cara de animação. Olha pra frente. Vou filmar você. Agora tem policiais e respeitam a faixa, né? Eles quase passam em cima da gente. Pra conversar com vocês. Pode entrar. Mãe? Vou lá ainda. Hum. Você vai? Eu vou lá. Acho que tem que entrar. Oi, aqui tá aqui. Tudo bem? Olha a animação do meu. Tá animado? Desanimação pra comprar uma criança. Tudo bem? Na volta, vamos passar aqui na farmácia. Pra ver mais ou menos quantos quilos tá. Olha. Temos novidades. Agora é o quê? Cinco? Cinco. Cinco e dezoito. Acabamos de chegar em casa. Olha lá. Quem tá chegando da escola. Vai contar pra gente... Chegando nada. Não. Ele vai contar pra gente como que foi o seu primeiro dia na aula, né? Foi chato. Foi chato. Tá bom morado. Então ele não conta. Outro dia ele conta pra gente. Não tem problema. Então, pessoal. Já se passaram algumas horas. Eu vou fazer aqui a comida dos meninos. Da menina e dos meninos. E a minha marmitinha eu não tirei. Eu tirei, mas não descongelou. Então eu não almocei. Comi um ovo... Dois ovos cozidos lá na minha mãe. A hora que eu fui buscar o Iago na escola. E agora eu vou comer a minha marmita. E pros meninos aqui eu vou fazer... Eu vou fazer carne de porco. Tô separando aqui as coisinhas. Porque eu já tô com fome. Então eu já vou fazer. Triturando um alho aqui. Eu tô marrom de fome. Coloquei uma mandioquinha aqui. E eu vou fazer o arrozinho aqui. E fritar a carninha pra eles aqui. E fritar a carninha pra eles aqui. Pessoal, já praticamente tá pronto. Carninha de porco com mandioca. Arrozinho pros meninos. E eu e minha marmitinha. Mas eu vou comer um pedacinho dessa carne de porco também. Porque carne pode. A propósito... Gente, eu emagreci 1,350 kg. Eu fui me pesar só por curiosidade. E eu emagreci 1,350 kg. E nós estamos no dia... Eu comecei quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Cinco dias agora, né? No caso. E eu tô pesando... Quanto que eu tô pesando mesmo? 103 e... 550. 550? Eu vou colocar aqui pra vocês. Aí vocês vão ver quanto que eu tô pesando. Nossa, eu fiquei mega, ultra feliz. Olha, eu tô se sentindo... Ai, até mais leve, olha. Olha a pança. Eu tô comendo, mamãe. Comi. Ainda tô pançuda. Não saí dos 100 ainda. Mas já tô feliz. Agora, pessoal, já terminei a comidinha. Agora eu vou comer a minha comidinha, ó. O cardápio que vocês já conhecem. Eu vou experimentar um pouquinho dessa carninha de porco aqui. Que, meu Deus, tá divina. E o Iago já tá comendo. Não. Ó, essa aqui é minha comidinha. Meu cremezinho de milho. Meu peitinho de frango. Meu frango ao molho. O que vocês já conhecem, né? O do Iago. O Iago tá comendo já, né, Iago? Sim. Acompanhando a mamãe. O Iago tá na carninha de porco. Purê de batata. E arrozinho. Então, agora a gente vai comer. E mais tarde a gente volta pra falar com vocês. Bom dia, gente. Já estamos aqui no sexto dia. Vou passar um café aqui pra deixar pras meninas tomar café agora de manhã. E vou fazer um pãozinho de farelo de aveia pra mim no micro-ondas. E vocês vão acompanhar aí. Vou deixar o café aqui. Vocês vão precisar de um potinho, tá? Um potinho normal. Eu vou fazer com dois ovos. Mas pode ser feito com um também, tá? Eu vou pegar um ovo maior e um menorzinho, tá? Uma diferença entre os dois, tá? Um maior e um menorzinho. Tá vendo? Dá pra ver, né? Então, é esses dois ovos. Aí a gente vai precisar também do farelo de aveia, tá? A gente vai tá fazendo com o farelo de aveia. A gente vai usar o farelo de aveia. Sal, tá? Aqui dentro desse potinho aqui tem sal. Sal normal. E fermento royal, tá? A gente vai misturar tudo isso aqui. Vamos começar aqui quebrando os ovos. Eu vou colocar os ovos aqui. Os dois. Se você quiser fazer com o sol, pode ser também. Depois de colocar os dois ovos aqui, a gente mistura. Mistura bem misturadinho. Depois de misturado, você vai adicionar três colheres de sopa, dessa mesma que você tá usando, de água, tá? Três colheres de água. Daí põe um pouquinho de sal, né? A gosto. Daí agora sim, você vai colocar três colheres de farelo de aveia, tá? Três colheres de farelo de aveia. Você coloca, você vê mais ou menos como é que tá a consistência da massa. Se tiver, você vê que vai ficar meio mole, você põe quatro, tá? Aqui eu coloquei quatro. Aí você mexe. Mexe até a consistência da massa ficar assim, ó. Quando tiver nesse ponto aqui, que já tá bom, tá? Aí você vai acrescentar o fermento. Aí o fermento você vai a uma bundinha da colher, vai a olho mesmo, tá? Aí você vê mais ou menos que jeito que você gosta de pôr o fermento. Eu vou untar aqui um potinho pra mim poder pôr no micro-ondas, tá? Com óleo normal mesmo, porque o meu óleo de fogo acabou. Aí unta e coloca três minutos no micro-ondas. Daí vai variar, né? De potência pra potência cada micro-ondas. Você conhece o seu micro-ondas. Mas é uma média de dois minutos e meio, três minutos, tá? É isso aí. Daí vai pro micro-ondas e tá pronto. Então, você vai fazer um potência cada micro-ondas e tá pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá, pessoal. Hoje é o sexto dia, ou quinto dia. Vou deixar aqui porque eu já nem lembro mais. Fiz um pãozinho de aveia com queijo e presunto. Tô tomando café sem açúcar. Vou tomando meu café aqui. Vou trabalhar. Mais tarde eu volto com vocês, tá bom? Tô falando baixinho que tem que enxergar o menino ainda. Tá cedo, né? Mais tarde eu volto. Quer mais um? Bom demais. Agora são exatamente 1h31, foi o horário que a gente parou pra almoçar. E eu esqueci de tirar minhas marmitinhas, então eu cozinhei ovo e os meus brócolis pra comer. E mais tarde eu volto, viu? Mais tarde eu volto pra gente conversar a mão um pouco e mostrar o que que eu tô comendo. Esses últimos dias agora tá bem corrido. Então eu chego assim correndinho, como, e esqueço de pegar o telefone. Mas hoje eu trouxe o telefone aqui. Geralmente eu deixo no trabalho, que é ali do lado. E eu como rapidinho e já volto. Mas hoje eu lembrei de trazer. Tô comendo ovo com brócolis e com ovo e flor. Meu almoço do sétimo dia. Não. É, hoje é sete dias. Almoço do sétimo dia. Uma semana já, gente. Firme e forte. Vamos lá. Fica quieto. Pode deixar, eu tô pronto. Ah! Olha, pessoal. Agora a janta vai ser sardinha, carne de panela cozida, cebola e brócolis e couve-flor. Sétimo dia. Oitavo dia. Oitavo dia. Temos aqui pra café da manhã banana, granola, aveia, aqui embaixo manga e do outro lado abacate também. Então temos tudo isso pra café da manhã de hoje, oitavo dia. Agora é sete e quarenta da manhã. Já tá saindo um solzinho. E bora comer. Comer, né? Já já a gente volta, né? Bom dia, gente. Tô tirando a preguiça, né? É? Acabei de levantar, tô tirando a preguiça. Uhum. E já a gente volta. Vamos tomar nosso café? E a gente volta já já. E tem mais projeto inusitado pra sair do fogo. Ele virou celebridade, na verdade, na cidade de Seco de 20 mil... É as limitações que o sando tem, né? O sando que talvez muitas pessoas aí... Nono dia. Nossa, a tapioca tá bem crocante, ó. Do jeitinho que eu gosto. Eu não gosto dela muito molinha, eu gosto dela mais crocante. Lante da tarde, gente. Agora são... Cinco pras quatro. Do nono dia. E vocês viram o meu almoço, né? Foi ovo cozido. Eu e o Iago comemos ovo. Porque eu esqueci de tirar minhas marmitas. Então, ela não descongelou. Meu lanche da tarde tá sendo tapioca com atum, tá? Ficou bem gostoso. Vou lanchar aqui. E esse final de semana eu acho que vai ter receitinha nova, viu? Então, fiquem ligadas aí. Então, a janta do nono dia tá aqui. O Iaguinho também tá comendo, né, Iaguinho? Mãe tá comendo. Então, essa vai ser a janta. A marmitinha descongelada. Então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Me despeço de vocês com o meu pratinho de comida. E teremos mais receitas em breve. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!